Bendiciones a todos, muchas gracias por estar aqui, muchas gracias a Dios, muchas gracias a Jesus, aos pastores Delgado, ao meu amigo Elito Aywanda por estar aqui realizando este desejo. Yo no hablo espanhol, mas yo quería hablar. Ustedes me van a enseñar a hablar espanhol? Mi sonho é ver a minha música sendo cantada em espanhol, então hoje eu vou cantar em português, vai aparecer ali em espanhol e vocês vão me ensinar a cantar ao vivo, ok? Como é que existe a Pedro? Por amor, por amor, en aquella cruz, por amor, tuyo, Jesús. Amém. Não ando mais nas trevas, hoje eu vivo na luz, por amor preciso morrer, por amor penso em você, por amor, por amor naquela cruz, por amor morreu Jesus, por amor preciso morrer, por amor penso em você, por amor, por amor naquela cruz, por amor morreu Jesus, por amor morreu Jesus.